A alquimia é a ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço equivalente. No mundo de Fumeto Alquimist, existe uma lenda de um alquimista que era aclamado como alquimista lendário. Ele sabia de tudo o que acontecia nesse universo. Habilidades, pensamentos, decisões. Não importava o que fosse, o seu conhecimento era inquestionável. Até que um dia o seu maior segredo foi descoberto. E era que ele tinha o aplicativo da MinoApps baixado no celular. Assim ele acessou a comunidade de Fumeto Alquimist e ficou por dentro de todas as notícias que aconteciam no anime inteiro. Além disso, ele podia enviar áudios, participar de quizzes, enquetes e enviar links. Entre outras coisas que só esse aplicativo disponibiliza pra você. Acesse a comunidade de Fumeto Alquimist e procure em menu por TKRaps. E assim responda a enquete que eu fiz pra escolher qual versão dos próximos vídeos aqui do canal. Eu já faço parte. Seja você também um alquimista lendário e baixe agora no primeiro link da descrição. Vamos pro vídeo. Fumeto Alquimista Seja você também um alquimista em sua frente com a liderança, seu golpe é fraco, não vai me avalar. Se tentar me afrontar, será seu dia de queimar. O desejo é insaciável porque a vitória faz parte de mim. E a marca que tenho no corpo me lembrou as que buscam meu fim. Sou precioso, um tipo raro, mas que Deus te viu além do normal. Eu me tornei sua pedra filosofal. Hoje tô zen, queimei ninguém, mas se eu quiser é bem, bem. Fora e no quem, fora e no bem. Fati, eu sou o flame, flame. Vou te mostrar o monstro que eu sou. Rébio limitada que nunca passou. Passei do limite e minha alma cansou. Segui embraçando, mostrando que sou. Tô que tá calado pelo campo, te amo os carros derretidos. Eu tô mentado, minha boca desfai. Aquelo derretido, esse vé que vai sumir, não sei sair da moto, vivo, essa dia te dói. Em minha presença, senta um risco letal. Minha patente é de nível federal. Porque eu sou alquimizada, chama. Faço tos do queimar, alquimizada, chama. Manipulo, um fogo, essa é a minha fama. Pelo que me é esta luz, deduzi a sua alma, inteira e forma. Porque eu sou alquimizada, chama. Faço tos do queimar, alquimizada, chama. Manipulo, um fogo, essa é a minha fama. Pelo que me é esta luz, deduzi a sua alma, inteira e forma. Pode vir o set que eu não tô ligando, minha alma tá fria e o corpo queimado. Eu posso queimar um por um só brincando, ataque de vento intensificando. Nesse mundo fraco, queimei na de mil. Veja em minha face, um rosto sortil. Segui incinerando o agulho do papil. O lenteiro do fogo, coleciona kills. A polícia sente por tudo queimei. Um tiro em preguiça eu caburezei. Raim de arrogância eu fortifiquei. Em vez de outros eu nunca terei. Segui evoluindo, sofri eu sou rei. A força crescente te adomete, crei. A dança que tinha eu logo te cimei. O orgulho que sinto nunca perderei. Eu tenho aqueles que façam o que eu quero. Se eu não chegar, serão minha visão. O mundo tão podre com guerras e guerras. Centenas de copos pra pouco caixão. Primeiro no chão, no topo e na mão. Mas cada vitória mais mortos então. Não vejo atitude, só reclamação. Se não tem que o certo será coração. Deixar o clima quente de um jeito convencente. Pelo vício, ferociza, mas eu quero mais. Quero ser queimei, que corretor rei, que ficou docei. Por lugar com mais paz. Alguém mais forte, sei que nunca existiu. Sou alquimista quente. De sangue frio. Por quê? Por que eu sou alquimista das chamas? Quanto tanto queimar, alquimista das chamas? Manipulo um fogo, essa é a minha fama. Peloquimia está luz, deduzindo-se a sua alma inteira em forma. Por que? Por que eu sou alquimista das chamas? Faço tudo queimar, alquimista das chamas. Manipulo um fogo, essa é a minha fama. Peloquimia está luz, deduzindo-se a sua alma inteira em forma. Na edição Enigma Enigma Peloquimia está luz, deduzindo-se a sua alma inteira em forma. Obrigado.